E aí galera, como vocês estão? E aqui é Matheus, bom, eu tinha um canal antes, só que ele não tava dando certo, então eu resolvi fazer esse, agora vai ser meu nome principal, BKN Matheus Ferraz, então vamos fazer uma gameplay hoje de Vector Vector, esse daqui é meu celular novo, que eu tinha um antigo, tô deitado sem tropicero, mas não tem problema, então só esperar carregar, vai ter outra série dos outros jogos, vai ter de Geometry Dash, de Subway Surf, também de Shadow Fight 2 Eu já zerei esse jogo várias vezes, ele é muito top, tá, jogaram, 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 ela tá carregando Ai, ai gente, ai gente, você faz, ai, a gente pode dar um trabalho, nossa Eu não consegui pegar um negocinho Vai, corre negão Vai, corre negão Ah, não deu muito certo Vamos tentar de novo aqui galera A gente só vai passar Essa fase da cidade Porque mora toda ela Consegui pegar um negocinho O legal é a música de pão Passar pelo amor de Deus O legal é esse daqui Agora a gente faz isso É muito frenético esse jogo Não, essa joga é muito bem Passando Continua Ahn, não perca a sua chance Eu não vou cancelar Eu não vou ver vídeo Ah, também Ah, velho Sempre perdi isso Eu sempre perdi Galera, também vai ter gameplay de Fortnite também Mas não, não sei lá Aqui não tem 4 Se eu puliço Você não vai conseguir me pegar Ai, tá dando umas travadinhas Perder esse tio otário Ah, é uma estrela Hum, tá bom Nossa, 4 minutos de gravação Vamos, vamos Mano, esse vai ser o ar novo Não é muito bom É o novo TCL TCL L9 Bora, copate Bora, velho Bora, velho Ai, não peguei Ai, não peguei Ai, não peguei As vezes eu sempre As vezes eu morri Ai Não, ele vai ficar na minha frente Bem na hora de passar Ele vai me Parar Essa foi agora Agora a gente consegue Agora a gente consegue Aqui em cima Ah Ah, não consegui pular Agora eu vou jogar Agora eu não vou querer pegar Aquele negócio Lá também É isso Galera, eu tô quieto Porque eu tô concentrado Porque eu tô concentrado Ai, que dá Hum Ai, Victor Galera 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 Voltei Finalmente Consegui passar a fase Ela demorou bastante Pra Passar E Vamos continuar Ah Precisa pegar A ficha Ah, vai Acho que Eu vou jogar Só até aqui Vou esperar Eu vou tentar Passar Essa fase Eu vou tentar Somar O seu negócio Esse ladinho Pra ver Se dá pra fazer Essa fase aqui Ela é bem Ai, foi tudo quase Uhul Deito E galera, esses dias foi o meu aniversário Foi depois de ontem, 12 de julho E ontem foi a minha festa Porque sexta não tinha ninguém pra ficar em casa Com todos os meus colegas que vieram E minha namorada Daí e tal, né? E a festa tinha que ser ontem Daí foi muito top a festa Tem uns cachorro quente aqui Um comeram E um pedaço de bolo Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber todas as notificações Falou, tchau e fui!